Vamos para mais um vídeo de Codinobai. No vídeo de hoje eu vou estar tentando a sorte novamente na roletinha de Halloween. Aquela roleta lá que com 30 giros eu peguei a Ogre 26 lendária, tá? Eu já dei 51 giros nessa roleta, se eu não me engano foi 10 gratuito, aí eu puxei mais 20 pagando CP. Aí depois eu ganhei acho que mais 10 gratuito e puxei mais 10 pagando CP. Agora eu ganhei mais 5 giros, né? Com essas cartinhas aqui eu vou estar mostrando como que eu ganhei esses 5 giros grátis. E vou estar puxando mais 5 giros aí pagando, totalizando 400 CP, certo? Então 5 gratuito e 5 pagando eu vou pagar 400 CP. Esses cartõezinhos aqui rapaziada eu consegui neste evento em destaque aqui ó, aniversário operador comum. Faça login por 2 dias, eu ganhei 100, 100 já é 1 giro, mais 100 2 giros, aqui 3 giros e aqui embaixo 4 giros, 5 giros. Apenas fazer o login aí praticamente para eu ganhar esses cartõezinhos para poder estar girando mais 5 giros dessa roleta gratuita. Eu acredito que semana que vem essa roleta vai ser retirada do jogo, então aproveite aí você tem poucos dias para fazer o login e para poder estar girando isso daqui novamente. Já dei acho que 51 giro, vou puxar mais 10, peguei a Ogre 26 com 30 giros e a K47 eu zerei a roleta dela a primeira vez que ela veio, acho que logo no primeiro ano do COD. Então eu já tenho ela e o meu interessante aqui é a M4 Bobo da Kurt. Eu coloquei aumento de chance nela né, para aumentar a probabilidade para eu conseguir pegar ela. Ela tem a Madox aqui também, mas na minha opinião eu prefiro a M4, beleza? E aqui, se você puxar 75 sorteio, a arma lendária é garantida, uma das 4, certo? Então vamos lá, vou puxar mais 10 giros, 5 gratuito, 10 pagando, 400 CP. Vamos lá rapaziada, será que vem M4? Tenta a sorte né rapaziada? Vamos lá, vamos lá, imagina, já vem M4? Vem, mano, veio a Madox. Ah rapaziada, tive muita sorte e já vai para o título. E estouro no norte rapaziada, essa daqui é a Madox. Arma brava demais rapaziada, mais uma arma lendária para a coleção aqui. Peguei a M, opa, peguei a Ugar com 30 giro. E a Madox com 60 no caso né, 61. Estourei no norte rapaziada. Já vou estar testando ela aqui com vocês. Caraca velho, que sorte. A M4 que está com aumento de chance não veio. Ela que eu nem tinha colocado aumento de chance e veio. Cara, é cagada demais né rapaziada. Eu posso dar mais um giro aqui ó, gratuito, porque eu tenho 100 cuponzinho desse. Então 0 CP. Imagina já vem M4? Não, se vier rapaziada. Se vier essa M4. Quer ver? Ah! Então é isso aí rapaziada, vamos lá testar a Madox. Ah brava, vou estar jogando com ela na Ranked do multijogador. Beleza, já peguei lendário lá na Ranked, mas eu vou estar jogando com ela. No Battle Royale também, já vou estar equipando. Caraca rapaziada, que sorte. Que sorte, sorte, sorte. É isso mano. Vamos limpar aqui. Eu acho que eu tenho uma classe aqui de Madox. Madox, salva. Essa daqui ó. Aí agora eu só sincronizo. Ok. Acessórios, mira a laser, cê é louco? Eu não quebra a chama? Ué, e por que não o pesado? Mas nem a pau vou utilizar isso. A minha classe tá melhor. É, vou tirar esse laser aqui, que fica dando respawn onde a arma tá. Eita. Ou é lente, ou... Aumenta o alcance dela, né? Cara, eu não gosto de utilizar laser, tá rapaziada? Então eu tô montando essa classe aqui. Praticamente essa daqui vai ser a minha classe, assim, fixa. Eu não gosto de utilizar laser. Vou estar mostrando como ela fica aí com a camuflagem de ouro, ó. Cara, esses detalhes cinza com preto aqui no fundo ficou muito lindo, hein? Ó, agora aqui é com a camuflagem de ouro. Platina. Damasco. Diamante. Diamante ficou top, hein? Cara, a Cristian Jeter ficou meio zoada por causa dos detalhes vermelhos. Caraca, essa de carbono aqui ficou top, hein? As outras aí eu não tenho na Maddox, mas eu vou se pronunciar e já vou tá pegando ali no... Nos próximos eventos, tá? Vou colocar um pingente aqui pra ajudar a segurar o recuo da arma. Pra quem não sabe, o pingente pesa um pouquinho a arma e não deixa ela subir tanto o recuo ali pra cima, certo? Tô brincando, né, rapaziada? Mentira isso daí. Vai sair falando, pô, o WG aí falou que... Vou colocar na gente, né? A gente falou que o pingente ajuda a segurar o recuo. Pô, é mentira, hein, rapaziada? Pelo amor de Deus. Eu vou colocar no matinha mediano, no que tal, só pra tá testando aí essa Maddox. Nossa, velho, nem acredito. Com 61 giros eu peguei a Ogre 26 e a Maddox. Caraca, velho, que sorte, hein? Acredito que até quinta-feira da semana que vem essa roletinha vai ser retirada do jogo, tá? Agora vai 10 anos pra achar a partida. Achou. Então, pra vocês aí que não fez login ainda ou que fez login e não sabe, aproveite e entrar nessa roletinha de aloe, hein, e tentar a sorte aí pra obter uma lendária. Fico muito feliz aí porque eu consegui duas lendárias aqui nessa... Nessa roleta, né? Nessa season. Cara, se liga só, mano. Caraca. Não, pera, rapaziada. Pera. Olha as botiseiras saindo do jogo. Olha a mire de ferro. Caraca, essa mire de ferro é roubada. Valeu o peito, mano. Caraca, essa arma tá forte, hein? 28 de dano. E tem player lá, ó. Ha, cliquei sem querer. Caraca, essa arma é forte, velho. Mano, esse é a lotada de clear, hein? Nook, você fala, rapaziada. É nook? Será que sai? Pegamos nook, rapaziada. Que estreia magnífica com essa arma lendária, hein? Já botar aí no título, eu tive muita sorte. Vai tomar nuke, rapaziada. Mano, acho que tem uns dois players na lotada aí. Ah, agora eu mosquei. Eu mirei pro lado esquerdo. É, rapaziada. É GG. Fico feio disso aí. Mas a gente tem que ir pra cá, não. Maddox é muito forte aqui no MJ. No Pera Royale, ela é boa, sim. Teve uma época que eu estava utilizando bastante ela lá, principalmente quando ela lançou. Dei umas metadinhas lá, no Pera Royale. E fechamos aí com chave de ouro esse vídeo. Vamos tentar puxar, tenta ver. Cara, que arma forte, hein? Fechamos aí com chave de ouro. Tive muita sorte, como eu estava falando. Essa arma aqui, ela é muito forte no MJ, né? No Pera Royale. Ela é mais ou menos, tá? É claro que o Odin, a K-47, a K-117, M4 é mais forte. A Maddox, ele fica entre a DRH, né? Que foi o corpo nessa Season. Entre a Farum, que está sendo bastante utilizada. Principalmente a curta e a média distância. A cadência dela é absurda, tá? Tem aqui o 141. E entre outras aí. Maddox, ele fica no top 10, com toda certeza. A skinzinha é muito linda. Tive muita sorte, rapaziada. Então, fico feliz aí por isso. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.